Música What's up learners? How are you doing today? Eu sou o Junior Silveira, sou professor de inglês aqui no YouTube e hoje é dia de matar quem está matando a gente Vamos falar de comida, food Vamos falar de inglês no restaurante Let's go Você está assistindo a quinta aula do curso de viagem de inglês Junior Silveira Hoje nós vamos falar sobre restaurante, como pedir comida, como pagar a comida como comer a comida, não, aí também não, é você que comeu a comida, né? Mas vamos lá, vamos lá, let's go Mas antes eu quero te pedir humildemente a sua inscrição inscreva-se neste canal, acione o bellzinho pra você ser notificado quando um vídeo novo estiver no ar também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo seu e também de me seguir lá no Instagram, arroba Junior Silveira Oficial porque eu estou postando várias dicas legais de viagem também nessa semana principalmente lá no meu Stories então me segue lá pra gente interagir e aprender mais inglês Restaurante em inglês é praticamente igual no português você vai dizer restaurant, restaurant, ok? Restaurante fast food, como por exemplo McDonald's, Burger King o nome já diz, a gente também fala no português Fast food restaurant, ok? Fast food restaurant ouça o diálogo agora e responda a seguinte pergunta How does Junior like his steak? How does Junior like his steak? Como o Junior, eu, gosta da carne Como eu sempre digo, não se preocupe em entender tudo apenas concentre-se na minha pergunta Alright? Let's go! Good evening, sir. How many in your party? Good evening. A table for one, please? Sure, follow me Thank you very much Here's the menu Thanks Are you ready to order? Yes, I would like to have a steak with fries Would you like a salad, too? Yes, I would How do you like your steak? Rare, medium or well done? Medium, please Okay, what would you like to drink? I'll have a Coke Anything else? No, that's all. Thanks You're welcome. I'll be right back with your order So, how does Junior like his steak? Como que o Junior gosta da carne? Se você respondeu medium Congratulations, that's it Medium Medium, please Medium, please Existem três pontos da carne que eu vou passar pra você aqui, ó Rare Que é mal passado Rare Medium Medium Que é o ponto E well done Well done Que é bem passado Tipo, só o carvão ali Responda pra mim E você? How do you like your steak? Oh, really? Great Quando eu cheguei no restaurante O waiter Waiter Que é o garçom Perguntou assim pra mim How many in your party? How many in your party? How many in your party? Ou seja, quantas pessoas com você? Quantas pessoas? Parece estranho, né? Porque party significa festa Mas não neste contexto Então How many in your party? E aí eu respondi A table for one, please A table for one, please Ou seja, uma mesa para um, por favor Ou se você tiver duas, três pessoas Você pode dizer A table for two, please A table for three, please Let's practice Diga para quantas pessoas você vai querer a mesa Are you ready? Let's go A table for two, please A table for four, please A table for six, please O waiter perguntou se eu estava pronto para pedir Are you ready to order? Are you ready to order? Seguinte Você percebeu que eu usei would like Não percebeu? Would like Would like I would like to have a steak with fries I would like to have a steak with fries Would like significa gostaria Would like Isso é extremamente importante, útil na sua viagem Pois é assim que você vai pedir e oferecer as coisas Aqui eu disse que eu gostaria de comer bife com batatas fritas Olha só Acompanhe mais exemplos I would like a salad I would like a salad I would like rice and beans I would like rice and beans Eu gostaria de e o nome da comida Ao invés do would, você também pode usar o I'll have I'll have Para pedir as coisas Look I'll have a coke I'll have a coke No final O waiter pergunta assim Anything else? Anything else? E eu respondo That's all That's all Que significa Isso é tudo Só isso Beleza Ouça agora os trechos da conversa E complete com as palavras que estiverem faltando Ok? Você terá um tempinho aí pra poder fazer o exercício Mas Mas Lembre-se de que você poderá pausar e fazer no seu ritmo Ok? Don't worry about it Listen and complete How many in your party? How many in your party? A table for one, please A table for one, please Are you ready to order? Are you ready to order? I would like to have a steak with rice I would like to have a steak with rice How do you like your steak? Rare, medium or well done? How do you like your steak? Rare, medium or well done? How many in your party? A table for one, please Are you ready to order? I would like to have a steak with rice I would like to have a steak with rice How do you like your steak? Rare, medium or well done? Good job, learners Very good Agora vem a hora dela A hora que eu mais gosto A hora sagrada da aula Homework Você já sabe, né? Aqui na descrição tem o link pra você baixar os exercícios Os materiais em áudio, em PDF Pra você praticar tudo o que nós aprendemos hoje Ok? E esse foi o último vídeo desta série O nosso curso de inglês de viagem Júnior Silveira Terminou aqui Foi uma semana incrível Que eu me diverti muito Me diverti pra caramba Produzindo esse curso pra você Eu espero que você tenha se divertido E que você também tenha aprendido Acima de tudo Pra você chegar ali, ó Na hora da sua viagem E, ó Mandar muito bem Eu tenho certeza que você vai Fique tranquilo Você tem potencial Você tem capacidade De se dar muito bem Na sua viagem em inglês De se comunicar Siga as dicas que eu passei aqui As suas anotações Assista esse curso novamente Se for necessário E eu tenho certeza Que você vai ter uma viagem Com muito mais qualidade Vai na minha que você brilha Essas aulas vão ficar aqui Disponíveis no meu canal E você pode compartilhar Com mais amigos aí Que vão viajar Que precisam do inglês Compartilha com eles Assim você leva conhecimento Para o seu país E ajuda os seus amigos também Eu quero te pedir duas coisas A primeira é que você se inscreva Neste canal E acione o belzinho Ok? Isso é muito importante pra mim E a segunda É que você Que tem Instagram Me segue lá Arroba Junior Silveira Oficial Lá eu posto dicas de inglês Praticamente todos os dias Dicas com conteúdos exclusivos Que com certeza vão acrescentar Ainda mais O seu aprendizado Nos seus estudos de inglês Muito obrigado Por essa semana incrível Muito obrigado Por você ter me dado A chance De conhecer o meu trabalho De conhecer a forma como eu ensino De conhecer o meu canal E eu tenho certeza Que você vai gostar Dos próximos conteúdos Que eu vou lançar Tem vídeo novo aqui Toda semana Vídeos de música Com inglês Entretenimento Entrevistas E dicas Que com certeza vão cair Como uma luva pra você Estou aqui de volta Com a barba um pouquinho maior Mas enfim Esse foi o curso de inglês Para a viagem Junior Silveira Um curso que na minha opinião É um dos melhores da internet Pra você que quer aprender O necessário Para encarar a sua viagem Eu e minha equipe Colocamos todo o nosso trabalho Toda a nossa qualidade Todo o nosso carinho Pra desenvolver o melhor Pra você Nós praticamente elevamos O nível de cursos De inglês aqui no YouTube Durante essa semana Eu recebi muitas mensagens Mas muitas mesmo De pessoas perguntando Se eu tenho mais cursos E sim Eu tenho sim Um curso de inglês Totalmente online É o curso de inglês Junior Silveira Esse é um curso de inglês Completo Do básico Até o avançado E esse curso Tem a mesma qualidade Do curso de viagem Que você acabou de conferir Aqui no canal Então Imagina só Como é esse curso Imagina só Este ano Fizemos uma turma Em agosto E as vagas Acabaram em poucos dias E eu vou abrir A próxima turma Logo no começo De 2018 Então Já está logo aí E pra você Que quer começar O ano novo Com o pé direito E realizar De uma vez por todas O seu sonho De aprender inglês E conquistar Muito mais Na sua vida Esse curso É pra você E você não pode Você não deve Ficar de fora Aqui na descrição Deste vídeo Você vai encontrar Um link Pra você se cadastrar Na lista De espera do curso As pessoas Que estiverem Nessa lista Saberão com exclusividade Antes de todo mundo Daqui da internet As informações E datas do início Das inscrições Do curso Então é muito importante Que você se inscreva Ok? E as vagas Nessa nova turma Serão limitadas Pois eu trabalho Com um número Reduzido De alunos Eu não leciono Para um grande Número de pessoas Não Pois assim Eu consigo dar Atenção A todos Os meus alunos E garantir A qualidade Do meu curso Porque eu prezo Exatamente por isso Qualidade Sempre E tem mais Quem estiver Cadastrado Na lista De espera Também receberá Conteúdos Exclusivos Toda semana Dicas de inglês Exercícios Ebooks E muito mais Então se cadastre Na lista de espera Agora E seja o primeiro A receber Todas as informações Do curso Assim que as datas Da abertura Da turma Forem definidas Ok? Eu te agradeço Demais por estar Comigo durante Toda essa semana Muito obrigado E fique ligado Nos próximos vídeos Aqui no canal Pois eu tenho Planos audaciosos Aqui na internet Para levar Cada vez mais Conhecimento Para você O foco é esse Levar conhecimento Para você Afinal de contas Essa é a minha missão Como professor Esse é o meu trabalho Thank you very much For watching E lembre-se todos See you around Bye Nos vemos no próximo vídeo